Fala pessoal do canal BMTEC, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje nós estamos com essa roda. Ela é uma roda da Pampa. Se vocês perceberem, ela tem só apenas três furos, tá? Então, olha só a situação que ela se encontra. Muito ferrugem, pessoal. Bastante ferrugem. E hoje nós vamos mostrar passo a passo como fazer para deixar essa roda zerada, tá bom? Então pessoal, o primeiro passo, vamos usar esse removedor pastoso, tá? E ele tira qualquer tinta que tiver, tá bom? Então, vamos tirar esse pino, tá? Esse bico, que já está velho também, quando for pôr vai ter que pôr novo. Só tirar com alicate. Tirar por baixo daqui. Beleza? Agora vamos passar um pincel nele, na roda, tá? Para poder tirar essas poeiras que tem nela. Beleza? Vou usar uma luvinha, de um lado e o outro sem luva. Vamos limpar todinha, porque tem bastante sujeira também. Será que essa roda aqui fica a zero, pessoal? Vamos ver, né? Vamos limpar. Mas quem vai fazer a limpeza maior vai ser esse removedor pastoso. Beleza? Agora vamos aplicar esse removedor. Cuidado com as mãos, que ele queima bastante quando tem contato com a mão. Com a pele, né? Na verdade. Passar aqui. Poder remover essas impurezas de ferrugem e de tinta, né? Prime e tudo. Para poder pintar depois. Percebe que ela vai começar a pipocar. Toda a tinta vai pipocar, entendeu? Vai ficar só a lata, só o ferro. At restar aqui, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri Então pessoal, depois de aplicado, vamos esperar alguns minutos para poder pipocar mais essa tinta aí, depois vamos lavar, tá bom? Então pessoal, vamos agora lavar nossa roda com água e eu vou usar uma palha de alça mais grossa. Música 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 Limpa, tá? Lixado, agora vamos secar. Bom pessoal, depois da roda seca, tá? Vamos aplicar nela, Prime, tá? Prime, Prime Cinza, tá? Da marca Decor, Colorgin, tá bom? Ele é muito bom, você só agita bastante ele, até você ouvir o som da bolinha. Música Música Vamos aplicar esse fundo de Prime na roda, tá? Música Música Vamos forrar o chão, vamos forrar o chão, vamos aplicar o Prime, Música 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 Então pessoal, após aplicação do Prime, eu deixei 24 horas para poder curar, tá? Para poder secar bem esse Prime aplicado. Agora vamos usar lixo Agora vamos usar lixa 600, tá? E depois lixa 1200 para dar acabamento. Aí eu usei esse frasco vazio que tinha, eu coloquei água com sabão, tá? Detergente. Nós vamos usar para nós poder lixar esse frasco, entendeu? Vamos lá então, aplicar, vamos molhar a roda, vamos lixar. Música Música Bom pessoal, agora vamos entrar com a lixa 1200. Música 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 Bom pessoal, já lavei a roda, vou secar, vou depintar. Música Música Bom pessoal, após lixado, aplicado lixa 600 e 1200 e secado, vamos agora pintar. Música Vou usar uma tinta preta, tá? Música É preto brilhante, da Xemi Color. Vamos lá pessoal, primeiro você ajuda bastante, e vamos pintar. Música 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 as quatro rodas de ferro ficaram show de bola quando elas ficarem prontas, secas eu posto aqui e mais uma coisa vocês viram passo a passo que eu fiz nenhuma roda agora é só vocês usarem o mesmo método nas demais rodas eu fiz isso aí, não gravei as três rodas a mais porque iria ficar muito longo o vídeo então demonstrei em uma única peça pra você aplicar pras demais rodas, tá bom? então foi isso aí, eu usei seis latas de spray preto brilhante tá bom? usei quatro frascas de uma marca e duas de outra não vi nenhuma diferença, entendeu? então é isso aí, faço em casa deixe o seu comentário seu like se inscreva no nosso canal vocês compartilhem, tá bom? pra outras pessoas verem nosso conteúdo pra também nos ajudar tá bom, pessoal? grande abraço aí e até mais abraço tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom